A Mandela Zero One Pode soltar o Mandela Os balis já voltou, tá tudo legalizado Já acionei as bandida pra encostar do meu lado Taca fogo no baseado que eu te passo, saco e sarro Propogou o GP, pagou de disposição Toma-se, 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 toma sequência de socadão Não sei se a bebê, se não, se não, se não, passo sarrando Tá jogando, 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 jogando Show que fica de história comigo, eu não quero conversar Vai pensando que eu sou fofo, é só minha cara tá Eu vou te pôr pra sentar, 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 sentar É o Mandela Zero One Pode soltar o Mandela Pode soltar o Mandela Pode soltar o Mandela